Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha de três molhos de saladas passinhos de fazer e deliciosos. Pra quem gosta de comer saladinha, gente, é uma delícia, é prático, ele rende até uma semana e pote fechado dentro da geladeira, ok? É, tô começando uma dieta, então tô comendo muita salada. É isso daí, né, gente? Eu vou gravar, vou fazer um diário de gravação do meu emagrecimento, tá bom? Porque a gente, eu vestia 36, aí passou pro 38, aí a gente muda pra Minas Gerais e começa com meus pão de queijo na vida. Começa a fazer esse monte de vídeo com essas gloseimas aí pra vocês e vai engordando, engordando, engordando. Eu não tô cabendo, mas no 40, gente, ainda barriguinha de mioma, não dá. Chega, 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 chega. Então, vamos fazer exercício, vamos comer salada e se você também tá passando por isso e precisa comer salada e fica aquela coisa sem graça de azeite, vinagre e sal, faz essas receitas, vocês vão amar. E é bem saudável, viu, gente? Então, bora lá, vamos pra cozinha, vamos começar as nossas três receitinhas de hoje. Mas não esquece do meu like, tá? E compartilha aí esse vídeo nas suas redes sociais pra quem tá de dieta também, ok? Bora lá! Bom, pessoal, pra gente começar a fazer o nosso molho italiano pra salada, nós vamos precisar de três colheres de azeite, duas de vinagre ou de limão, se você preferir. Aqui eu tenho uma colherzinha dessa daqui de café, ó, de alho em floco, gergelim e orégano. Uma pitadinha de sal, o sal é a gosto, e uma pitadinha de pimenta do reino, que também é a gosto. É só mexer e tá pronto o nosso molho italiano. Bom, pessoal, pra gente fazer o nosso segundo molho do vídeo, é um molho de mostarda com mel. Nós vamos precisar de duas colheres de sopa de mostarda. Vamos precisar de três colheres de azeite. Uma colher de mel. E uma colher de vinagre, ou se você preferir, de limão. Pimenta do reino a gosto, ou pimenta chili. Vou tá usando uma pitadinha, porque ela é bem forte. E uma pitadinha de sal também, ok? Aí é só mexer tudo e colocar na salada. E assim ficou pronto. Bom pessoal, para a gente fazer nosso terceiro molho, que é o molho rush, nós vamos precisar de 3 colheres de maionese. Vamos precisar de meio potinho de iogurte natural, uma pitadinha de sal, pimenta a gosto. Eu estou usando minha pimenta chili, mas aqui é só uma sugestão de tempero, você pode fazer o tempero que você está acostumado aí na sua casa, tá? Aqui eu vou colocar orégano, uma pitadinha de mostarda, noz moscadas, desculpa, manjericão fresco picadinho, e uma colher de creme de cebola. Agora é só mexer tudo, tá? E tá pronto o nosso molho. 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 Tchau, tchau.